Está para o peito, está para o peito! Bruxas, vão buscar-vos. Eu vou preparar o torno. Agora, Joãozinhas, vou ver o que é que vos vai acontecer. Não, vocês bruxas, estamos cheios! Cheios, 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 cheios! Começam! É feito! Acá! Vem lá! Vamos, para dentro do forno! Isso é bem do que o almoço! Que coitinha! Para dentro do forno? Mas como? Não, não, nós não sabemos ir para dentro do forno, Pachá! Não, não, não! 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 Porquê que não vais tu para o peito? Não, não! Vais tu para o peito! Faz assim! Eu vou explicar! É fácil! Tenho aí o forno! Sim! Forno! Olha aí para o xílio que tu tens! O forno está quente! É para o xílio! E as a casal pela perna! Não, também não estamos a perceber! Pois não! Nós somos três! Faz tu! É pá! Faz tu! Faz tu! Ó bruxa! Imita! 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 Não, 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 não! Que eles estão a dizer que não me lembram muito bem! Então! Glávio, queridas! A próxima que for! Em cima, não é? Em cima! Estamos ao lado! Tantos, não é? E encostamos! Exatamente! A e super! Va xílio! Hein? Não sei o coda! Se você tem o novo forte aqui óhes! Esse o que é umEx, tem o que é um! Obrigado.